Pra vocês não ficarem dizendo que eu vivo falando bem dos filmes, bora falar mal desse aqui. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Corte Final, o mais novo lançamento da Netflix, que segue literalmente a premissa do filme da Prime Video, 16 facadas, sendo que foi dito que o Corte Final foi gravado bem antes, mas mesmo assim a execução do todo foi infinitamente superior no 16 facadas do que em Corte Final. A premissa é de uma jovem, a protagonista que é tão carismática que não gravei o nome, na real não me apeguei a nenhum personagem dessa pataquada. Voltando para o assunto, a protagonista perdeu a irmã para um serial killer em 2003, e em si, anos depois, ela só nasceu por conta da perda dessa irmã, pois seus pais praticamente a fizeram como substituta, concebendo in vitro. A protagonista como todos de hoje em dia. Esbarra em uma máquina do tempo e pode impedir os assassinatos de 2003, mas ao mesmo tempo, se ela salvar a irmã, ela deixará de existir e nem nascerá. E aí? Qual será a escolha? Um filme de suspense fraco, com pouco sangue, pouco susto, nenhum personagem carismático e final superporco? MASTIS, se vocês desejarem perder 1 hora e 31 minutos de vida, Corte Final é a pedida para seu dia.